Na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Momentos de Felicidade, Mensagem do Espírito de Joana de Ângeles, Janelas da Alma. O sentimento e a emoção normalmente se transformam em lentes que coam os acontecimentos, dando-lhes cor e conotação próprias. De acordo com a estrutura e o momento psicológico, os fatos passam a ter a significação que nem sempre corresponde à realidade. Quem se utiliza de óculos escuros, mesmo diante da claridade solar, passa a ver o dia com menor intensidade de luz. Variando a cor das lentes, com tonalidade correspondente, desfilarão diante dos olhos as cenas. Na área do relacionamento humano, também as ocorrências assumem contornos de acordo com o estado de alma das pessoas envolvidas. É urgente, portanto, a necessidade de conduzir os sentimentos. De modo a equilibrar os fatos em relação com eles. Uma atitude sensata é um abrir de janelas na alma, a fim de bem observar os sucessos da vigiatura humana. De acordo com a dimensão e o tipo de abertura, será possível observar a vida e vivê-la de forma agradável, mesmo nos momentos mais difíceis. Há quem abra janelas na alma para deixar que se externem as impressões negativas, facultando a usança de lentes escuras, que a tudo sombreiam, com toque pessimista de censura e de reclamação. Coloca as tuas janelas, o amor, a bondade, a compaixão, a ternura, a fim de acompanhares o mundo e o seu século de ocorrências. O amor te facultará ampliar o círculo de afetividade, abençoando os teus amigos com a cortesia, os estímulos encorajadores e a tranquilidade. A bondade regará de esperança os corações ressequidos pelos sofrimentos e as emoções despedaçadas pela aflição que se te acerquem. O perdão constituirá a tua força revigoradora colocada a benefício do delinquente, do mal, do alucinado, que te busquem. A ternura esprairá o perfume reconfortante da tua fabilidade, levantando os caídos e segurando os trôpegos, de modo a impedir-lhe a queda, quando próximos de ti. As janelas da alma são espaços felizes para que se espraie a luz e se realize a comunhão com o bem. Colocando os santos olhos da afabilidade nas engrenagens da tua alma, descerrarás as janelas fechadas dos teus sentimentos e a tua abençoada emoção se alongará, afagando todos aqueles que se aproximem de ti, proporcionando-lhes a amizade pura que se converterá em amor, rico de bondade e de perdão, a proclamarem chegada a hora de ternura entre os homens da terra. Joana de Ângeles